Prepare-se para viver os melhores momentos da sua vida. E mais residências apresenta Residencial Ecoviva Vista Bela. Apes com dois quartos e sacada. Opções com até duas vagas de garagem. São 16 itens de lazer e conveniência. Piscinas adulto e infantil, quadra de beach spots, patinete elétrico, horta e segurança 24 horas. Car Wash, Pet Place e muito mais. E o melhor, localizado próximo de todas as facilidades que você precisa. No prolongamento da Avenida Vetorazo, a região que mais cresce em Rio Preto. Próximo a comércios e serviços, a poucos minutos de supermercados. Aproveite as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. Até zero de entrada e até 55 mil reais de desconto do governo. Venha conhecer o AP Decorado. Realização e mais residências. Onde suas conquistas ganham endereço. Uma empresa do Grupo E+.